O calorão afeta diretamente a saúde de algumas pessoas, né? Se já é difícil pra gente, imagina pra eles, é... Pros animais que são bem mais sensíveis às altas temperaturas, né? Você vai ver agora na reportagem de Miguel Brás e Wellington Cunha algumas dicas que ajudam a amenizar o problema para os pets. A reportagem tá aqui, pode balançar. A onda de calor intensa exige que os tutores redobrem os cuidados com os pets para que não sofram muito. E é isso que a Cíntia tem feito quando se trata da saúde do Scott. Os nossos passeios matinais têm sido mais cedo. Inclusive hoje o Scott já fez a caminhada dele, seis e meia da manhã, e agora nós retornamos aqui, né? Pra ilha. Devido a ser um espaço arborizado, mais tranquilo, fresquinho. Então, assim, os cuidados de hidratação a cada 30 minutos, oferecendo água gelada, petisco gelado. Inclusive os petisco estão sendo naturais, através de cubinho de gelo, fruta congelada. A poda, nós estamos realizando também em períodos desse calor, mais vezes. A gente sabe que não é o habitual e o comum, porque o pelo também ajuda a manter a temperatura do cãozinho. Mas devido a esse calor intenso, nós fizemos essa poda até mais baixa do que o nosso habitual. Quem também não se descuida do look é a Gisele. Há 12 anos ela tem o pet. A água é trocada com frequência e sempre gelada. No calor, ela explica que o passeio com o bichinho é evitado. Em casa, a gente deixa água em mais locais. Por causa do desgaste dele, ele já tem 12 anos, né? E andar até a água, subir, descer a escada. Então a gente deixa a água lá em cima, deixa a água aqui embaixo e trocando mais vezes também. Passear, por exemplo, a gente nunca sai com ele durante o dia, no sol, até por causa de queimar as patinhas, né? Se a gente sai descalço, já queima o pé. Imagina as patinhas deles, né? Então a gente tem todo esse cuidado aí para mantê-los com menos desgaste possível e para superar essa onda fortíssima de calor. O Adão é dono de um hotelzinho para cães e adestrador. Ele conta que por causa das altas temperaturas, é preciso observar os horários para treinar os animais. Tudo isso para garantir o bem-estar dos bichos. Manter ele sempre no lugar mais aberto, né? E a água, trocando a água constantemente, no bebedouro, de preferência água gelada, certo? Alimentação, não dá alimentação muito gordura, não dá uma alimentação que exige beber muita água, certo? E sempre observar. Eu ia dizer, porque eu tive com um bulldog que são cães mais problemáticos para clima quente e a raça bulldog. Estava hospedado aqui essa semana, eu tive que dar três banhos em um período de duas horas, duas, três horas, para refrescar, porque a respiração deles é diferente dos outros. Então, eles sentem realmente o clima quente e começam a ficar ofegante. Aí você tem que dar aquela molhada com água fria para acalmar eles. Essa médica veterinária esclarece que os cães encontram na regulação térmica um desafio para lidar com o calor. A gente tem que lembrar da diferença biológica entre a gente e os cães, né? Os cães, eles não vão transpirar como a gente através dos poros. Então, ele vai regular a sua temperatura corporal muito através da respiração. Por isso, a gente tem que lembrar que o ambiente que o animal fica não pode ser um ambiente extremamente abafado. A gente tem que colocar o animal numa circulação de ar, num ambiente que tenha circulação de ar, que tenha uma sombra boa para os que ficam em área externa. Só aquela casinha não resolve. Aquela casinha no sol, ela vira um forno. Animal que fica acorrentado. A corrente esquenta muito. Então, a corrente pode até queimar a pele do animal porque ela vira um ferro quente. Existem algumas opções de tapetinhos gelados para os animais que a gente pode adquirir também. Deixar o ambiente ventilado, se possível, deixar um ventilador ligado quando for sair de casa, porque o clima está muito abafado durante o dia. Então, são cuidados que a gente pode ter. É, com a gente e com os animaizinhos também. Colocar uma aguinha gelada para eles não custa nada também, né? É.